Rapaziada, tem algumas skins que reagem diferente conforme seu float aumenta. Float é o número que define o desgaste da skin. Quanto maior o float, mais desgastada será a skin. Só que como eu disse, nem todas as skins reagem da mesma forma conforme o float vai aumentando. Como por exemplo, estarei usando como exemplo algumas skins icônicas. A Dragon Lore, conforme o float aumenta, ela vai desgastando de forma que perde a ilustração. Então aqui tem uma Dragon Lore Factory New, é a top mundial, é a minha. Aqui ó, flutismo baixo. E aqui temos uma Dragon Lore Battlescare, com float altíssimo, tá ligado? Então você vê que ela perde ilustração. Algumas outras skins, quando o float aumenta, ela não perde ilustração, ela perde apenas brilho. Porém a pintura continua intacta, continua preenchendo todos os espaços da AWP. Um exemplo fácil. Alpi Medusa, temos aqui ó, uma Factory New, vocês estão vendo. E aqui uma Battlescare, percebemos que ela é mais escura, ela não brilha tanto quanto a Factory New. Porém, eu descobri uma AWP e pesquisando, eu vi uma outra skin que conforme o float aumenta, ela enferruja. É sensacional, cara, é sensacional. Qual que é a skin? Não sei. É a AWP Exo Esqueleto. Eu gosto dessa Alpi porque ela é barata e é bonita. Então, pô, é uma skin popular aí, uma skin que as pessoas têm mais acesso. Aqui é uma Factory New, né, com o melhor float possível. E agora eu vou desgastar essa skin ao máximo pra vocês verem o que acontece. Vejam só, ela enferruja, cara. Que bagulho louco, mano. Pelo menos a AWP, não existe nenhuma outra, eu acho, que tem esse efeito. Não sei se vocês estão conseguindo notar onde ela tá enferrujada. Aqui eu desgastei o máximo possível. Dá pra perceber não só em game, como também inspecionando aqui no inventário. Ó, aqui uma Factory New, top mundial, com o melhor float pra essa AWP, vocês estão vendo. E aqui, uma com float ruim. Dá pra ver exatamente onde enferrujou. Que louco, mano. Sério, sensacional. Outra skin que aparenta enferrujar conforme vai desgastando é essa MP7 aqui, a Coben. Ó, uma Factory New. Na verdade, eu pensei que era o Ferrugem, mas acho que não tem nada a ver com o Ferrugem, cara. É só... Corre mesmo. É, esquece. É a AWP mesmo que enferruja e tem aquela faca Roast Coat, mas ela já é uma Ferrugem em si, então não conta. E aí, vamos lá.